Tá rodando contínuo. Então tá, 3 de setembro. Especial Netflix, mundial. Falo umas coisas sobre eu ser pobre pra dar um reforçado também no convite. Você não é pobre Afonso, você é pão duro. Afonso? Afonso? O que foi? A June não te avisou? Avisou, mas... Mas já filma, já vai filmar? Sim, ela falou pra pegar os bastidores, chegar filmando, não te avisou? Você confirmou a gravação hoje com o Jimmy, você esqueceu, né? Esqueci, tá aqui gravando. Ó, o Jimmy já tá aí. Ele vai gravar a chamada pra galera te assistir na Netflix, tá? Ele vai aproveitar, vai pegar umas imagens da sua casa, assim, umas coisas de pobre da sua casa. Ou seja, tua casa inteira. E vê se não faz nem uma piada pra não estragar tudo dessa vez, tá? E para de ficar fazendo careta enquanto eu tô falando. Checklist. Bolachinha Maria, que não é Maria, na verdade, isso aqui deve ser tipo Rosana, que a Maria já tá caro. Maria valorizou, hein? Realmente Maria era barato, não tem. Ó, esse daqui... Isso é muito de casa de pobre, não? Marronzão, assim, velho. Tinha um jogo todo, velho, quebrando durante a vida, já não tem, ó. Tem pote pra cara, ele pode ter mais pote do que coisa, ó. É mais imã. Quanto mais imã, mais pobre você é. O rico é o seguinte, ele tem o que é pobre e vai ficando rico. É uma decrescente. Ah, comprei uma casa. Tira três imã. É meio... Se você chegar na casa de uma pessoa e não tiver nenhum imã na geladeira, quer dizer que ela venceu na vida, tá? Isso aí é rico. Rico que não precisa de imã. Sabe nem como funciona. Isso daqui... Isso é um clássico, hein? Isso aqui o pobre tem a mania de dizer, sabe o quê? É que a água desse daqui é... Não, cê tá. Melhor. Fantástico mostrou. Depois que o Fantástico mostrou que esse é o melhor filtro, aí é a coisa que o pobre mais se gaba. A única coisa que tem pra se gaba. É filho que entrou na faculdade e tem o filtro de barro. Panela. Panela velha pra colocar óleo. Isso aqui, ó. Isso aqui é óleo que... Umas três encarnação de óleo. Se eu fitar uma batata aqui ele vai vir com os antepassados tudo dele. É... É uma fritura com genética, né? Que fala. Que vai pegar o... Vai ter um pouquinho no gostinho de um peixe, um quesinho de uma batata doce, frango e carne. Tudo numa batata só. Se levar de quatro sabores, quem inventou foi o pobre. Senta. Sentado. Todo mundo sentado. Você também. Senta todo mundo. Senta. Não. Senta. 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 Senta todo mundo. Senta. Vem aqui, vem. Vem. Ó, cachorro caramelo é item essencial na casa do pobre. Aqui em casa tem logo dois. E quanto mais cachorro... Pobre tem muito cachorro, né? Quanto mais cachorro mais pobre você é. Metade desses cachorros aqui eu não sei como veio para quem. O portão tava aberto, eles entraram e falaram, vou morar aqui agora. Não é não? Não é não? Para. Ó, esse era bonitão quando chegou. Aí foi andando com os pobres. Tá até mudando a coloração. Ele era bem dessa corzinha, ó. Tá começando a ficar caramelo, viu? Isso aqui vai mudando a tonalidade por causa disso aqui, ó. Não pode ver uma câmera também que é uma pornografia do caralho. Olha o plano. O plano do pobre tem muito, tem pressão, tchau. Ó o tanto de plano. Tem mais um monte de planta lá fora. Ó, outra coisa do pobre. Que não tinha, né? Não tinha internet. Essa casa não foi montada com estrutura para receber internet e eletricidade. Aí quando a gente conseguiu começar a pagar, não tinha os buracos para colocar. Porque a gente não esperava que ia ter. Mas a gente quer ter. Não tem como não colocar. Vamos colocar. Outra. Esse daqui. Esse daqui, meu pai. É muito de pobre. Esse aqui é o rei do pobre. Aqui, ó. Caixa. Sempre tem umas caixas. Guarda-roupa do pobre. Sempre tem caixa. Esse daqui é o que guarda o outro negócio. Conta. Tem umas contas que nem tem que ter. O pobre ele vai guardando conta véia. Que é o seguinte. Já tá pago. Nunca mais, véi. Ó. 10 de nove de 2019. Ninguém vai questionar se já pagou. Nós estamos em agosto de 2020. Não vai ser questionado. Só que ele tem medo que algum dia alguém corte e fala. Olha. Nós estamos cortando porque em setembro de 2019 você não pagou. O pobre vai lá na caixa e fala. Não paguei. Toma. A gente tem, pô. Senta. Todo mundo senta. Senta. Sentado. Senta, Tiquinho. Senta. Senta. Você tá em pé, caralho. É pra ficar sentado. Você tá totalmente ao contrário do que eu tô mandando. Além de não sentar, você ficou em piso. Senta. Agora senta. Agora. Não. Não é pra entrar. Senta. Senta o viado. É pra sentar. Não vai ficar em pé. Senta. Todo mundo sentadinho. Senta. Senta. Pelo amor de Deus. Senta. Olha lá. Mesinha, ó. Um milho. Isso aqui com certeza não é original. É aquele amigo que vai pro Paraguai. Você fala. Tá indo pro Paraguai? Se eu der um cem quanto a mais, você traz um milho pra mim? Lógico, pai. Que o bagulho é cinquenta. Ele já ganha cinquentinha em cima. Esse aqui não sou eu não. Esse aqui é com o namorado. Eu mudei daqui de 2015. Então quem escreveu esse aqui, quem que foi? Afonso de 2015, pai. Olha as metas dele. Vamos ver. A gente conseguiu. Estamos em 2020. Gravar um especial. Gravamos. Primeiro. 2015. Tem que dar certo. Escreveu um livro. Papai, cadê o robô escrevido? Logo é dois. Se é Afonso que tava esperando um, eu vim surpreender ele. Mudar pra São Paulo. Mudei. E... Tá. Ó. Solta ela no chão, senão ela vai começar a minha. Vai. Tá rodando? Vamos. Agora vai, hein. E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é Afonso Padilha. Eu tô aqui pra convidar você pra assistir o meu especial que estreia na Netflix dia 3 de setembro. Meu especial original Netflix. Vai pro mundo todo. Estreia dia 3. O show é o Alma de Pobre e eu tenho certeza que você vai se divertir. Eu tenho certeza que você vai se divertir. E se você for pobre igual eu, aí você vai se mistificar. Mão de vaca. Tá rodando contínuo. Então tá. 3 de setembro. Especial Netflix. Mundial. Falo sobre umas coisas sobre eu ser pobre. Pra dar uma reforçada também no convívio. Você não é pobre Afonso. Você é pão duro. E aí, tudo bem? Eu sou Afonso Padilha. E eu tô aqui pra te convidar pra assistir o meu especial Alma de Pobre. que estreia dia 3 de setembro na Netflix mundial. Dia 3 de setembro. Se você tá vendo isso daqui e já passou do dia 3 de setembro... Eu sou pão duro. Para de falar que eu sou pão duro, por favor. Estão gravando. Você é? Não sou. Eu sou pobre. Não. Pobre é quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro e não gasta é pão duro. Nossa, o Afonso é tão pão duro que ele faz mais de 100 dias que ele tá aqui. Ele trouxe três mudas de roupa. Uma está no banheiro. Uma ele está vestindo. E outra está no varal. Pra que que eu vou comprar roupa de sair pra ficar em casa? Fala pra mim. Você comprar roupa de sair pra ficar em casa é tipo você... Sei lá. Comprar um iPhone pra jogar jogo da cobrinha. Não é a função dele. Porra. E eu só tô ficando em casa. Não faz nem sentido. Eu visto a roupa de sair e vou pra sala. No BBB. O Bial que vai me receber em casa. Não faz nem sentido. Não tem... Não tem nexo. Parece que a roupa dele tá trabalhando em três turnos. Fora que é deprimente pra roupa. Imagina, se é uma roupa de sair do nada, você só fica em casa. Tá maluco? Vai ser tipo aquele estilo que todo mundo acha que ia dar certo, tá ligado? Que era inteligente pra cara. É o novo gênero. É o novo Einstein. Aí tem mais de 30 anos que tá morando com a mãe. O Afonso tá com 30 anos e voltou a morar comigo. Ô Afonso. Hum? Por que que você fica parado naquela posição? Que posição? Nunca reparei. Hoje em dia o Afonso não compra mais nada. Só paga com foto e vídeo. Como é que é o esquema aí? Qual que é o do bagulho? Então, assim ó. A oipim a gente vende 10. A batata salsa 1 é 3, 4 por 10. A pocã 6. O pacote é 2 por 10. O milho a gente tá fazendo 1 real espiga. Boa. Tava querendo um milhinho. Um pocãzinho. Vou levar, hein? Você aceita? Paga foto? Paga com foto. Com foto? É, eu pego o Instagram. Como é que é teu nome? Ariel. Meto lá. Queria agradecer ao Ariel. Mandou pra nós uma pocãzinha, um milhinho. Acho que eu vou levar um milho. E aí marco você lá e aí todo mundo vai começar a querer comprar com você. O bagulho. Tô aqui com Ariel e com o Eric. Os malucos tem um milho top. Mexerica top. Pocã da boa. Isso aqui fora de época os caras foram conseguir, hein? Então os caras são bons. É arroba? Ariel Luan. E o? Eric Fonseca. Toma, segue os caras e compra os bagulho dos caras que é top. Tô até andando com as fotos dele pra pagar as contas. Não sei se você sabe, mas a origem... Sabe qual que é a origem da palavra pão duro? Seguinte, tinha um cara que era mendigo e ele pedia tipo dinheiro pra todo mundo. Pedia dinheiro, pedia comida. Ele falava, pode ser qualquer coisa. Até um pão duro. Pode ser até um pão duro. Preciso de qualquer coisa. E aí quando esse cara morreu, descobriram que ele era milionário. Ele tava vivendo como mendigo e era um milionário. Ou seja, não dê dinheiro pra mendigo. Porque provavelmente ele é um milionário. Ou Jesus. Ou Luciano Huck. E aí Afonso, vamos gravar a chamada agora? Vamos gravar. Daqui a pouco a gente grava. Calma. Vamos resolver isso aqui. Primeiro que minha mãe falou que eu sou pão duro. E eu não concordo. É a opinião dela contra a minha. Eu confio mais em mim do que nela. Não faz nem sentido confiar mais nela. Eu vou ligar pro meu irmão mais velho que a gente... Tudo que eu passei, ele passou junto. Então, se eu sou pão duro, ele é pão duro. Como eu sei que ele não é pão duro, logo eu não sou pão duro. Vamos ligar o Linco, tá? Tá morando errado o cabo agora. O surfista e o caralho, tá? Alô? Ô, Linco? Sou o Raul. E aí, Afonso? Tá bem, irmão? Tô filmando. Tá bem? Que? Você tava... Eu tô... Linco. Tô filmando aqui. O bagulho da divulgação da Netflix que vai entrar. E aí eu tive que parar rapidinho pra resolver um negócio e eu preciso da tua ajuda, tá? É... Eu vou fazer uma pergunta... Eu tava... Eu tava... Tava com Zeus aqui que... Eu acho que... Tá. Vou te perguntar uma coisa e você responde sinceramente, tá? De 0 a 10. Tá. Quanto você acha que eu sou pão duro? De 0 a 10? É. De 0 a 10... Quanto que... Desculpa perguntar que a gente tá... Quanto que vale 0? 0 é 0. 0 é 0. Mesmo. E 10 vale quanto? 10 vale 10. 0 é menor e o 10 é o maior. 0 a 10. Cara, por que que a gente se estabelece, Afonso, nessas caixinhas em que 0 é o menor e 10 é o maior, entende? Sendo que na proporção numérica os últimos também podem ser os primeiros, entende? Esse 0 é uma vírgula antes ou uma vírgula depois e porque o 0 tem que ser o menor, ele não precisa ser o menor. A gente tem o menos 1, menos 2 e o menos 5. Você já parou pra pensar como é que fica o menos 10? Entende? Por que que o 10, ele tem toda essa força, esse valor, sendo que depois o 11 já é maior que ele, supostamente, porque aos olhos de Deus ele é maior que ninguém. E consegue entender por que que a gente tá trazendo? Alguém precisa ajudar a gente, Afonso. Às vezes a gente tá qualificando por número, é uma avaliação, é de 0 a 10 é uma nota que você tá dando se não dá. E é sempre o número par, o privilégio do número par. Ele sempre tá nas extremidades. Segura o heroímpa que carrega essa nação de números. Fica na Meriúca e ninguém lembra dele. Fica ali esmagado no meio do povão. Ó, liguei pro meu irmão mais velho, Lincoln. Não deu por motivo de falta de conexão dele. Com ele mesmo, no caso. Agora eu vou ligar pro meu irmão mais novo, Jean, que tá em Portugal. A gente tem uma ligação muito forte, porque eu ajudei minha mãe a criar ele. Ela trabalhava, o pai dele também foi comprar cigarro. A gente é de pai diferente. Apesar de ser de pai diferente, é impressionante o quanto a gente tem isso. Os dois. Então, se ele tiver... Se ele falar que eu sou pão duro, aí talvez eu tenha que começar a rever. Então, vou falar com ele aqui só um pouquinho. Jean? E aí, mano, tudo bem? E a mãe, como é que tá? Tá tudo certinho aqui em casa, tá tudo certo. A gente tá se cuidando e tal e por aí. Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Se liga, vou falar meio rapidão. Tô gravando aqui a divulgação do meu especial da Netflix e tal. Vai entrar dia 3 de setembro, aliás. Aí na Portugal também vai tá, hein? Vai ter legenda e o caralho pros portugueses. Se liga. Vou falar rápido. Pra não comer tempo, ligação exterior é carona. Que eu tô ligado. Então, é que eu tô no wi-fi e é chamada de vídeo, né? Então, eu não gasto. Não, mas não tem problema se gastar também. Não ligo pra gastar. Você sabe que eu não ligo pra gastar, né? Vou perguntar uma coisa pra vocês. Pode ser sincero, tá, Jean? Aquela sinceridade que a gente tem. Você sabe que a gente tem uma ligação muito forte, né? De 0 a 10, quanto você acha que eu sou pão duro? Sendo que 0 é o menor número e o 10 é o maior, tá? Alfonso, eu sei o que é de 0 a 10. Tá. É que tem gente que não sabe. Então, de 0 a 10, quanto que você acha? 0 a 10. Pode falar. Não precisa ter medo de... 0. Quanto? 0. Certeza que é 0. Sério? Zeríssimo. Nada. Nada pão duro. Falou. É isso. Era só isso mesmo que eu tava precisando. Obrigado, tá? Falando nisso, Afonso, será que tem como você me emprestar um dinheiro, cara? Porque uma pessoa que não é pão duro emprestaria numa boa, né? Afonso? Afonso? Eu tô ligando agora pro Alisson, que é meu amigo de infância. Ele estudou comigo todos os anos. A gente era cu e calça, né? Que falam. E ele é um cara que passou por várias coisas. A gente era quebrado pra caralho. E ele ainda é quebrado, aliás. Nunca falou nada do seu pão duro. Vamos ver se... Se tivesse que falar, já tinha que falar também, né? Vamos lá. E aí? Posso padir, meu querido. Tá bom, meu irmão? Eu vou pintar essa tela aqui, viado. Porra. E aí? Tudo na... Ô, mano. Você não morre mais, sabe? Por quê? Eu vendi ontem a espingadinha de matar viados. Mesmo Alisson, hein? Tava o mesmo Alisson. É o mesmo Alisson. A gente não muda, né, cara? Olha, se eu te falar, ontem eu tava com a minha mina assistindo os vídeos teus, e a gente viu o vídeo da enchente. Você tá ligado que esse ano, faz 10 anos que você morava naquela casa toda e lá? Ah, mas não era tão ruim a minha casa, né? Não era tão... Chegou aí. Não era de todo ruim. Não, não. Era... Era zoado, você tá ligado, né? Mas, mano, porra, na real, eu fico muito feliz por tudo que tá acontecendo por você, mano. Valeu, mano. Você tá na Netflix. Da hora, mano. Tá na Netflix. É o que eu sempre falo, galera, não me dá ouvidos. O mundo não gira. O mundo capota, Afonso. Olha só como que as coisas deu volta, meu irmão. Da hora. De coração, eu fico muito feliz de ver você realizando as paradas, tá ligado? Valeu, mano. Porra, você sempre foi... A sua mãe é sempre batalhadora pra cacete aí. Porra, viu você agora. Com certeza você deve ter tirado ela daquele buraco que chamava de casa, né, cara? Vocês estão morando na mesma casa ainda, Afonso? Não é tão ruim assim, tinha mercado perto pelo menos, né? Fechou, né? O mercado fechou. Ó, vou ligar pra minha ex agora porque dizem que você só conhece uma pessoa quando você termina ou quando você tá bravo. Até a pessoa fala realmente o que ela tá sentindo. No meu caso, aconteceu as duas coisas. Então, se for pra alguém, pra ser sincero, ela que vai ser. Que aí se ela falar, pô, não tem nem o que dizer, né? Afonso? E aí? Tá, porra? Quanto tempo? Tá bem? Você vai tardar? Hã? Por que você disse que a gente terminou? Por que você tá ligando? Eu odeio votar seu pão duro. Calma, calma. Pera aí, pera aí. Não é assim também. Eu tô te ligando... Também não queria estar te ligando. Eu tô te ligando porque é um motivo sério. Vou te ver... É... Você acha que eu sou pão duro? Pode ser sincera. Eu acho que você... O seu otário é isso que você é. O seu miserável é desgraçado. O seu apontado. Tá bom. Tá bom então. Obrigado. Bom falar com você. Bom falar com você também. É... Nenhum momento ela falou que eu sou pão duro, né? Tô ligando pro Thiago, tá? O Thiago é conhecido no meio da comédia por ser o cara mais sincero. Então se ele falar... É porque... E aí? Salve! Salve! Tá ouvindo? Que saudade do caralho de você! Salve! Quebrada! Quebrada! Salve! Caralho, cuzão! Caralho! Fala Trezento! Fala Trezento! Fala Trezento! Fala... Fala quebrada! É o Tigas? Ih, eu... Ih, caralho! Beach Park, pai! Tá... Como é que eu tô? Tá bem, né? Pai? Tá bem! Fala Trezento! Você mais quanto? Trezento! Trezento! Fala Trezento! Nada a ver! Nem ficou igual! Ô, Thiago! Ô, Thiago! Rapidão, tá? Vou falar com você aqui... Você é conhecido... Você sabe que você é conhecido no meio da comédia por ser o cara mais sincero e fala os bagulho na cara dos outros, né? Coisa de... O... Crítica destrutiva, né? Então... Fala pra mim uma... Uma coisa... Fala... Fala pra mim... Cara, você acha que eu sou pão duro? Vamos ser... Sem... Sem demagogia! Você acha que eu... O quê? Muito! Muito! Calma! É... Nem terminei a pergunta direito! Calma! Eu sou... De zero a dez! Quanto que você acha que... De pão duro, dez! Dez é mais! Tem que lembrar que dez é mais, tá? Dez é mais e zero é menos! Quanto que você acha que eu sou de pão duro? Acho dez! E de legal? Dez também! Ah, tá! Achei que... Mas quando você é muito pão duro, você não é tão legal! Então... Quando eu sou dez, eu não sou... Eu... Quando eu tô dez de pão duro, quanto que eu tô de legal? Quer ver uma parada que você faz que não é dez? Tipo assim... É... Tu tem o dinheiro pra comprar... Tá eu, você, o Nando e o Gui! Hum! Tu tem o dinheiro pra comprar... Quatro coca! Quatro! Tu compra uma e cada um dá um gole! Aí isso não é maneiro! Porque tu tem o dinheiro, a gente sabe, entendeu? É, mas aí... Mas eu acho que aí não tem... Não tem que entrar nisso! Porque você tem que pensar o seguinte... Quão a coca faz mal? Entende? Se eu compro quatro coca... Vai ser uma pessoa morrendo aos poucos... Agora, se eu divido essa mortalidade... Essa... Esse... Coisa ruim em quatro, entendeu? Eu sempre... Você quer achar um... E aí, vadia que a gente não se fala? Ah, tamo aí nesse bagulho da pandemia... Se liga! Rapidão, né? Não quero atrapalhar, não! É... Tô gravando aqui um bagulho... Pro... Divulgar meu especial da Netflix, né? Que vai entrar agora... Gravei o especial, vai lançar agora... O especial! Agora quando? Agora, dia três de setembro! E que dia que é hoje? Hoje é dia vinte de agosto! De que ano? Como de que ano? 2020, né, Nando? Putz! Aniversário do meu filho, irmão! Vai ser agora! Que? Caralho! O tempo voou, né? Aniversário do meu filho agora vai ser... Eu não fiz todo ano essa merda também... Mas tem que ficar organizando todo ano... Só um pouquinho que eu vou falar com a minha amiga... Amor! Só um pouquinho! Aniversário do Teodoro vai ter agora, tá ligado? É de zero a dez, sendo que zero é quanto? Tipo, equivale a quanto, né? Porque às vezes... Se você tem... Por que que é sempre de zero a dez também? Podia ser de zero a cinquenta... Podia ser de sete a trinta e oito... Podia ser... Podia ser de dois a nove... Podia ser várias coisas, entendeu? Agora de zero a dez... Sendo que o zero é zero daí, né? E o dez é o máximo... É isso? Então... Entendi! Os produtos da qualitar mesmo... Eu conheci por causa de você, entendeu? A gente vai no mercado, compra os bagulho... E aí quando a gente tá na fila, você troca os produtos... Sem a gente ver... E aí eu nunca tinha experimentado nada da qualitar... Agora... Parece que eu tenho ação na qualitar... Tanto que a gente... Mas você sabia que qualitar em italiano é qualidade, né? Qualitar... Qualidade... Qualitar... Qualidade... Quer dizer... Italiano... Qualitar... Qualidade... Como é que é? Qualidade... Então... Você tá comendo... Você não conhecia produto de qualidade... Você compra pertinho do vencimento também, meu irmão... Isso daí mostra que você é pão duro com os bagulho que não precisa... Entende? Tipo... You're good... Você compra faltando dois dias... Só que aí você compra tipo 17, tá ligado? E aí a gente passa mal, irmão... Por conta de um bagulho que não precisa... Porque tu tem o dinheiro... Tu tem o dinheiro... Mas aí é de novo... De novo... Tudo que você tá falando... São coisas que eu consigo tranquilamente rebater... Por que que eu compro 17 para 2? Quando você morava com a tua mãe... Você via a cut... Você tomava quanto de uma vez? Seis... Por que que agora que tá velho não quer tomar? Então... Quem que tá errado? Você do passado... Ou você agora que tem... Pode tomar 17 de uma vez... Porque não vencer... E... Também se você tá tomando vencido... Você ou não do Gui... É aí... Eu não tenho culpa... É... Ninguém toma iogurte... Sem olhar o vencimento e o cheiro do negócio... A gente tem que tomar... Um por dia... Vence em 3 dias... Tem 17... Entendeu? Aí a gente acha que... É pra tomar um por dia... Que nem a gente aprendeu... Eu prefiro que você compre 6... Que eu consiga... Agora vamos... Agora eu te peguei... Olha... Deixa eu te falar... Por que que a coca... Tem que ser 4... E o iogurte não pode ser 17... Di? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir direito? Tá me vendo? De boa? Ora, ora... Se não é o órfão mais amado do Brasil... Menos pelo pai, né? Ah... Ô Diego... Rapidão aqui... Já falei com um geral... Tô fazendo um... Tô gravando aqui pro especial da Netflix... E aí... Pra divulgar, né? Não... Pelo menos alguém tem que ter, né? 50% do grupo... Você acha que eu sou pão duro ou não? Direto... Não precisa ser... Pode falar... Você é pão duro? É... Claro que não... Você não é pão duro... Caralho... Do Diego eu não esperava... Agora... Se o cara mais sincero... Da porra toda... Falou que eu não sou pão duro... É... E não tem medo de falar não... Isso aí é... Melhor uma... Verdade que te doa... Do que uma mentira pra... Te machucar... Diego... Você não é pão duro... Você é pão duro... Pra caralho... Você é o cara mais pão duro... Que eu já vi nessa vida... Você é pão duro... Que a vaca... Chamam a vaca de mão de Afonso... O Afonso é tão pão duro... Que ele espera todo mundo cagar... Pra dar uma descarga só... O Afonso é tão pão duro... Que o mendigo pede dinheiro pra ele... E fica em análise... O Afonso é tão pão duro... Que ele dá aula de economia pro Július... Ele é tão pão duro... Que ele guarda camisinha usada... Só pra não desperdiçar porra nenhuma... Ele deixa o coque... Pra não pagar o cabeleireiro... Ele não fuma maconha... Pra não ter que passar o beck pros outros... Ele não tem só escorpião no bolso... Ele tem um zodíaco inteiro... É tão pão duro... Que é mais fácil a cigana ler o pé dele... Ele racionava a comida do Tamagotchi... Ele coloca açúcar na batata normal... Que ele acha doce e muito cara... Se o Queiroz estivesse no bolso do Afonso... Ele ia estar foragido até hoje... Enfim... O Afonso só não é mais pão duro do que o pai dele... Quem deve estar procurando o cigarro mais barato até hoje... A gente pegou o avião pra ir fechando quatro amigos... Tava do meu lado você... Quanto que é o misto com a coca? O cara falou 17 reais... Certo? Tá caro... Isso aí... Vamos ser sinceros... Eu falei... Então... Você falou o que? Calma... 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 Ah... Pão duro... Obrigado... 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 Pode cortar o que o bolso... Já falou ele é pão duro... Quem que é ele pra querer falar de mim? Acabou de falar do bagulho que é caro... Você é pão duro que você não entende... O Diego pagou... O cara tem filho... Tudo... Família... Diego pagou... O seu... O dele... E o meu... Porque você fez... E você tem o dinheiro... Aí você acha caro... Então... Você... Você se acha pão duro? Eu... Acho que as coisas são caro... Eu acho que eu sou menos pão duro que você... Ah... Você não comprou... Você é... E eu... E eu não comprei... E eu sou mais pão duro que você... Mas você fez o Diego pagar, irmão... Eu não fiz o Diego pagar... Olha só... Tu tem o dinheiro... Você também tem o dinheiro e não comprou... Por que que eu sou pão duro e você não é pão duro? Então nós dois somos pão duro, então... Nós dois somos pão duro? Foi rodando? Tudo rodando? Foi rodando... Então... Grava agora... Falta só... Só... Só falta gravar, né? No caso... Aqui... Vou ligar pro Luca... Luca Mendes... Amigo nosso... Comediante também... É um dos caras que eu... Mais tenho convivência... É um cara que eu... Que eu considero muito... Tem muito... A gente se fala... A gente se fala... A gente se entende... Moleque... Lucão! Ô... E aí? Tá bem? Tranquilo... Rapidão... Só pra tirar uma dúvida aqui... Eu tô gravando a divulgação da Netflix... É... Me ajuda com uma coisa... Isso... Vai entrar dia três... É... Cê acha que eu sou pão duro? É... 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 Precisa responder isso daí? É... Nossa senhora... Esse cara é um monte de vaca... Que eu já vi na minha vida, cara... Acho que quanto mais... Eu tô gravando pra Bruna Luiz... Comediante e amiga também... Convivemos muito... Curitibana... É... Minha conterrânea... Bruna... Oi... Tá bem? Tô e você? Graças a Deus... Tô gravando aqui... A chamada do meu... Do vídeo pra... Pro meu especial da Netflix... E aí eu... Tô... É... Tive um negócio que... Não vou entrar em miúdas... Só responde uma coisa pra mim... A gente se conhece há um tempo já, né? Sim... Anos... Cê acha que eu sou pão duro? Hum... Puta que pariu... Pão duro, Afonso... O pão velho... De sete dias dormido... Da inveja de você... Alexandre... Mula... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo... Se liga... Tô gravando aqui... A chamada do meu especial pra Netflix... E aí eu preciso de uma coisa... Você... Você é meu amigo, né? Cara... Eu sou... Mais seu amigo... Do que você é meu... Não estamos numa competição, não... Pra começo... Pra começo de conversa... Não estamos numa competição... Eu não sei nem onde que vê esse ranking... Onde que tá o ranking... De quem é mais amigo? É quem demonstra mais afeição... E quem paga mais conta... Como assim quem paga mais conta? Era disso mesmo que eu queria falar... Cê acha que... Cê... É... É uma pesquisa que eu tô fazendo aqui... Pro meu canal... Cê... Cê acha que eu sou pão duro? Não mente... Não precisa mentir... Não precisa mentir... Você é o cara... Vai pão duro que eu conheço, cara... Juro por Deus... Caiu aqui... Oi... Não cheguei... Eu não cheguei a... A pegar a resposta... Cê acha que eu sou pão duro? Porque o celular é pré-pago... Vou gravar, tá? Vou gravar... Vou gravar... Vou gravar... Rodando... Ô... Então... Vamos gravar, né? Só chamadinha... Não tem segredo... Fala ali... E aí, tudo bem? Sou Afonso Padilha... Eu sou a Netflix dia 3... E aí... Matou o pau no gato... Isso aí... Mundial, né? Fala mundial... Fala que é mundial... Dá um peso... Talvez as pessoas puxem pro negócio... Então tá... Então vamos... E aí, tudo bem? Eu sou Afonso Padilha... Tá bom assim? Cabelinha na ré... Ei... Chama... Tá... E aí, tudo bem? Eu sou Afonso Padilha de... Só um pouquinho... Carajo... Será que eu atendo? Se eu não atender ela vem... É capaz dela vir aqui... Então eu vou atender... Quietão... Alô... E aí? Afonso... Cadê o vídeo de chamada que eu te pedi? Já tá ficando a noite até agora... Você não enviou? Calmou... Calmou... Tá indo... Tá... É... Difícil... Gente, mas é só um vídeo de chamada... Não é só um vídeo de chamada... É um vídeo de chamada... Pro especial... Da Netflix... Mundial... A porra toda... Não é... Só... E aí? É... Tá... Vai demorar... Não vai demorar... Só... Só responde um negócio pra mim... Vai ser rapidinho... Você acha que eu sou pão duro ou não? Afonso, o que isso tem a ver com a divulgação? É... Não... Sou ou não sou? Bom... Você tem dinheiro... Tem pontos no seu cartão... Mas você prefere pegar... Um ônibus convencional... Até Curitiba que demora 6 horas... Em vez de pagar um pouquinho mais... E de avião que demora 40 minutos... Mas daí não é uma questão de dinheiro... Não é tudo dinheiro... É uma questão de segurança... Eu prefiro chegar... Demorar pra chegar... E chegar vivo... Porque eu não sei se você sabe... O ônibus... É o meio de transporte mais seguro do mundo... Não é... Mundo... O Tapimirim Cometa vem no destaque... Não... É o avião... É o ônibus... Tenho certeza que é o ônibus... Eu vi isso aí... É o ônibus? Não... Eu tenho certeza que é o avião, Afonso... Eu tenho certeza que é o ônibus... Quantas pessoas se conhecem que sobreviveu no acidente de avião... Só essa semana eu conheço uma pessoa... A Márcia... Foi pro Foz do Iguaçu pegar as mambas dela... Voltou... Acidente de ônibus na estrada... Ferrado... E tá viva... Tá com câncer... Mas tá viva... Juliane? Ju? Afonso, só grava pra mim o vídeo de divulgação... Por favor... Vou gravar, vou gravar... E não faz... Não fala sobre a história lá da Amazon... Não faz essa piada não... Não fala nada sobre isso, tá? O que aconteceu? Eu tava no... Pra gravar... O espécie tava pra gravar... Não, tava gravando na verdade já... O Pica da Netflix lá fazendo... O negócio... E aí... E tinha uma piada... Que tá no especial... Uma piada... Não essa que eu vou contar agora... Mas tá no especial... Eu... Era alguma coisa do Homem-Aranha... Do Homem-Aranha do Tobey Maguire... De 2001... Aí eu fiz a piada do Homem-Aranha... Aí eu falei que aliás... É um dos melhores filmes do Homem-Aranha... O melhor filme... O meu preferido... Se você não assistiu ainda... Assista na Netflix... Se não assistiu... Assista na Amazon... Que tem um catálogo muito melhor do que aqui... E aí a galera ganhou pra caralho... Do bagulho... Aí eu fui pra trás do negócio e voltei... E o cara na plateia com o olhão regaladão assim... Aí eu falei... Aliás... Queria até dizer que o... Que me contratou... Tá aqui na plateia... O f*** tá na plateia... E eu... F***... Eu fiquei sabendo... Você já me pagou... Eu não vou devolver nem fuder... Ele peguei no pau assim... Tá bom então... Beijo... Tchau... Beijo... Vou ser meio rápido também... Que o Marcio é... Carente pra cara... Deixa eu... Pera aí... Deixa eu ligar... Deixa eu ver se eu atendi o vídeo... Olha lá... Marcinho... Tá... Qualquer coisa você fala que a gente precisa gravar... Precisa fazer o bagulho da chamada lá... Mente... Mente que a gente precisa... Fazer o bagulho da chamada... Fala Marcinho... Fala... Alfons... Pasdario... E... E... Tevo a honra dessa ligação... Nesse momento... Nessa tarde... No sol... Alfons... Pasdario... O que que manda? Ô meu irmão... Tá bem... Tá... Eu ia perguntar se tá sobra... Mas nem precisa... Ô... Márcio... Você... É... Tá assim... Ô... Você... Vou ser rápido, tá? Deve estar ocupado aí Não, tô de boa Parei o carro aqui só pra te atender, mano Manda ver, tô aqui Então, trânsito de São Paulo, Deus livre, tomou uma muda Hum, tá Márcio, rapidão, você acha que eu sou pão duro ou não? Pode falar, tá? Não precisa ter... Não Não? Não, sinceramente não Eu acho que até, vou ser bem sincero Eu acho que nesse ponto a gente é até parecido Entendi Tá bom, então Tá, era só isso mesmo, irmão Só? Só isso, obrigado, tá? Tá, tá bom, tá bom Vou falar com você, para de dirigir bêbado Caralho Bora gravar, Afonso? Calma, né, Jim? Deixa eu entender Acabei de receber a informação que eu sou pão duro Ninguém quer ser pão duro Ninguém quer ser Então vamos respeitar Tá, mas não entendi O Márcio falou que você não é pão duro Mas o Márcio é pão duro E aí, quem é pão duro Fala que não é pão duro Se ele é pão duro Fala que não é pão duro E falou que eu sou igual a ele O que que eu sou? Sou pão duro Vamos respeitar Ninguém quer ser pão duro, cara Que merda Pão duro Desgraça Eu não queria ser pão duro Eu queria ser pão duro O que que o pão duro? Uma pessoa que não é pão duro faz Gasta O que que eu preciso fazer Para não ser pão duro? Gastar Gastar Foda-se Vou comprar um carro Comprar uma casa Casa não é muito caro Comprar um carro Comprar um carro Comprar um carro Comprar um carro, hein? Não vai comprar carro, Fonso Vou comprar um carrinho Vou comprar Vou comprar um carro Não vai comprar, Fonso? Vou comprar carro Não vai? O Linho comprou Nem tinha dinheiro Mas você não vai comprar Vou comprar um carro Que se foda Vou comprar um carro O dinheiro é meu Não sou pão duro É pão duro Você não vai comprar um carro Não sou pão duro Pão duro não comprou carro do nada Eu tô aqui do nada, sábado, vou comprar o carro E por que você tá querendo comprar o carro agora? Porque eu não sou pão duro Tá usando droga, fã, tá usando droga Tô indo comprar um carro Vou comprar um carro, vou comprar um carro, foda-se Comprar um carro O que é IPVA? Paga uma vez só? Eu pago e nunca mais preciso pagar ou preciso ficar pagando no IPVA? PTU é de casa, né? Primeiro carro, depois a casa Vou comprar um carro hoje Semana que vem vou comprar uma casa Vou comprar um barco também, sempre que você tem um barco Pra ter o barco, precisa ter o carro Vou ter o carro Ter o carro Ter o barco Bicicleta acho que eu já tenho O carro também vai ter cozinha, hein? E vai ser mais forte, ó Esse é muito mais forte Carro novo, né? Vou comprar um carro Não sou pão duro Quem diria, fosse de carro, bai Mas é velho assim meu carro, não Você vai pra eu comprar um carro velho assim, eu nem quero O bagulho vai ser Se eu comprar um carro tão bonito que se ele virar um transformer, eu veria o Rodrigo Hilbert Esse é o nível do carro que eu vou comprar Eu tenho uma raiva de palha, sabia? Agora, se o cara vir me oferecer Sandero, aí eu vou ficar puto Sandero eu vou ficar puto Eu falo, irmão, você tá me achando com cara de Uber pra me oferecer Sandero, né? Tá tirando o carai Que... Tô querendo comprar um carro, dar um emprego, palhaço Vou comprar um carro Tem dinheiro, tenho carteira Tenho a chance Não tenho um carro O que você precisa pra comprar um carro? Não tenho um carro Tenho a vontade de comprar um carro E não ser pão duro Vou comprar um carro Se foda, vou comprar um carro Irmão! Vou comprar um carro! Vou comprar um carro Vou comprar um top Não vou comprar um carro Vou comprar um carro Afonso Eu te me tiro uma dúvida Você vai comprar um carro De carro É E quem que vai trazer esse carro? O que? Quem que vai trazer esse carro aí? Qual carro? Esse carro que você tá dirigindo Mas você traz? Não sei dirigir, irmão Mas não precisa saber dirigir, cara Isso aqui é igual carrinho de bate sem a parte do bate É só... Coloca no D É de mulherzinha Carrinho de mulher Não vai saber dirigir? Então, eu não quis dizer que mulher só dirige carro fácil O que eu tava querendo dizer é que mulher dirige mal Então, é melhor que ela dirige um carro que seja mais fácil Porque se você é ruim dirigindo É melhor que você... Você entendeu, né? Aí! Cheio meu Rodrigo e o Uber, hein, pai? Se liga! Imagine eu! Pum! Gostadão! O bagulho! Foi! Já tem um favorito, hein? Ah, se bem que um desse daqui Sei nem... Olha o tamanho dessa roda Deve ser um... Pelo menos um 14 deve ser essa roda aqui Olha o 14 Uber, cara? Se é? Se for ser Uber agora? Ó, tô aqui com o Correia Demais veículos Correia eu conheço das... As antigas A gente já fez bagunça Pegava a mulher pra cacete Ah, que mentira da porra! Tenho muito carro bacana, meu E pra começar a te mostrar Eu tenho um Sandero Maravilhoso Com baixíssima quilometragem Carrinho top pra você Vamos deixar o Sandero Vamos deixar que é tudo Por quê? Nada Coisa minha Quero... Na verdade é o seguinte Vou jogar real pra você Então vai A gente se conhece, caralho Tá certo, pô Eu quero mais... Mais top Eu vim pra comprar o carro mais top Cara, o mais top Mais top Mais top O mais top da loja Qual que é o carro que Se entra um rico Se apresenta? Ah, tá aí atrás de você Olha aí Aqui? Uma Sportage Linda 2017 Olha isso aí Você não é parte de vendedor não, hein? Não, olha isso aqui Você não é vendedor? Esse é o melhor carro que eu tenho pra você, pô Olha isso Hum... Bom É lindo o carro Isso aqui é couro mesmo? Esse é banco de couro Couro, couro? Couro, couro 100% couro Preste um pé de isqueiro Pode meter fogo Pode meter fogo Pode meter fogo? Esse é couro mesmo Eu posso meter fogo? Pode, pode Tá aqui Ele falou pra meter fogo Pode meter, pô É couro mesmo Cara, esse quem mais aqui? Pode ir, vai que é couro, pô Vai que é couro, pô Ó É... Tá sendo responsabilizado, hein? Vai, pô Pode meter aí, pô É couro mesmo, pô Não, acredito em você, pô A gente tem amizade há muito tempo Carrão, hein? Gostou do carro, Afonso? Bom Bom carro, eu vou dizer pra você É lindo, né, cara? É muito bonito Cara É... Eu não sou muito desses bagulho de energia Os negócios Mas eu vou dizer Eu entrei e parece que o bagulho foi feito pra mim Parece que tava esperando eu Você sentiu uma energia positiva? Eu senti um negócio Diferenciado Diferenciado Eu senti... Tá ligado quando você... Sinto paz Já parecia que era meu o carro Ah, que maravilha Vai ser os seus 95.900 Melhor investido até hoje, viu, cara? Desculpa, não entendi essa parte Não... Calma Não... Eu acho que eu não escutei direito o... A máscara Ah, tá Pegou 95.900 É o preço do carro? É o valor do carro Do carro? Isso 95.900 95.900 Coisa é bem barata pra você Ah, eu também acho É coisa, coisa, coisa pequena Coisa pequena Mas, tá aí... Mas nós estamos falando 95 Preço cheio pra... Pra que... As outras pessoas Faz o negócio assim, cara Conhece o link Conhece a minha mãe Comia em casa Dormia em casa Ó, eu vou fazer um negócio pra você aqui Diferenciado Diferenciado porque sou eu Pra ninguém Pra você Não sou ninguém também, né Não, coisa que... Sou eu, conheço Não, pode deixar não Quanto pra mim? Você vai conseguir Rapaz, deixa eu te falar uma coisa Tá Eu vou, eu vou... Eu vou fazer... Olha isso Isso aqui é preço de verdade, hein Pra levar Pra levar, hein Pra levar Isso Isso aqui é... Você gostava da comida da minha mãe? Muito Olha, não precisa ver, não parece Vamos fazer o seguinte É Vou colocar um valor aqui A gente vê o que a gente consegue, tá? Tá, combinado Ó Quer... É... Me ajuda pra eu te ajudar, tá? O que a gente consegue com isso daqui? O que você consegue pra mim Com isso daí? Um ninho Dois mil e... O Sandero tá quanto? O Sandero você não consegue? Não consigo Fica um pouquinho mais Carro novo, Afonso Que lindo Muito lindo Carro novo Meu dezão nada, né? É, ó como que... Você comprou, Afonso? O... Tá, peguei, né? O carro peguei, né? Falei que ia pegar Você comprou? Você comprou a vista? Como que você comprou? Ah Pra você ficar dando tanto detalhe Do carro aí, ó Carrão Carrão bonito, né? Mas... Merecia, né? Quanto você pagou nesse carrão aí? Estou um tempão trabalhando Não importa o preço, mas... Ah... Penso tanto que eu trabalhei Agora eu quero ver alguém Falar que eu sou pão duro É, mas é lindo É bonito, né? Ó como que liga É bonito É lindo Ó como que... Não tem nem, ó Tem a chave Mas nem funciona Olha, tem a banca de couro Que chique Muito chique, hein? Ó, ó aqui Botou o descartes, né? Ó, não sei nem ligar esse carro Eu não sei nem mexer É chique Bonito, né? Muito lindo Mas quanto que você pagou? Não, não vou ficar falando Não importa, mãe Eu também... Viu? Depois eu que sou pão duro É O... Gasta reclama Não gasta... Não é? Esse aqui eu vou conversar Você vê que tá suja aí É, muito lindo Muito lindo Tá muito lindo esse carro Obrigado Tem como deixar mais um dia o carro? Não dá, cara Tem que levar, mano Já tá um tempão Não, mas é porque eu ia... Não é nem que eu vou usar É mais pra ficar aí só por causa do... Deixa só hoje Amanhã eu te devolvo de boa Até lá Não dá, não dá Eu tenho que sair Eu tenho que sair Vou levar o carro Tem que levar, mano Quer vender o carro? Não, cara Acabei de comprar o carro, velho Vou vender Não E alugar? Não dá Deixa um dia Eu pego o dia conta de hoje Amanhã Te devolvo segunda-feira Sem conta Não dá 150, você tava pensando 150 Não dá, cara Só mais um dia Eu te levo Depois eu te levo onde você quer ir Não, não Não dá Tem que levar É, Afonso Mas também Em um momento eu falei que tinha comprado o carro Falei, tá aí Aí a pessoa acha que comprou Ele é pão duro Só que comigo não Comigo eu gasto o que eu preciso No fim das contas é isso que importa mesmo Não é quanto dinheiro você ganha Não é quanto dinheiro você acumula Não é quanto dinheiro você perde Não é com o que você gasta o dinheiro Mas quem eu tô deixando feliz Isso que realmente importa É isso, só pão duro Não tem o que fazer Não vou conseguir mudar isso agora Como diz o ditado, né? Cachorro velho Não aprende o truque novo E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Afonso Padilha E eu tô aqui pra convidar você Pra assistir o meu show Alma de Pobre Que estreia dia 13 de setembro Na Netflix Mundial Vai ser original Netflix Então vai ter um Pabam Logo vai vir o meu show E eu tenho certeza que você vai se divertir Por favor Se você gosta da minha comédia Se você acompanha meu canal Me acompanha em qualquer outra rede social E você tem acesso a Netflix Assista esse show Que eu tenho certeza que você vai se divertir De verdade mesmo E eu peço mais uma coisa pra você Se você gostar Se você se divertir esse show Só uma coisa eu peço Passa pra duas pessoas Que vão passar pra quatro Que vão passar pra oito Só é pirâmide, hein? É pirâmide mesmo Faz pirâmide no meu show Não tô nem aí Faz pirâmide Aí no D faz E eu tô fazendo de grátis Afonso Padilha Na Netflix Pobam Os negócios da Qualitar Que eu falei que ele compra Tá aqui, ó Ó Essas são, ó Milho Da Qualitar Milho Só nem sabia que a Qualitar fazia milho Ó Ó Açúcar Demerara É açúcar demerara Não sabia nem que tinha Qualitar também Aqui, ó Ó Ó Gostar da amarela da Qualitar Afonso que comprou Shoyo Molho shoyo Ninguém come nada com shoyo Mas ele comprou um da Qualitar Só pra ter Ó Esse aqui é shoyo também Esse é shoyo Presta atenção Aqui, ó Qualitar shoyo Qualitar shoyo Aí é um packzinho É um packzinho Você compra os dois Por 69 centavinhos Aí ele comprou quatro Azeitona verde Eu passo mal comendo azeitona Ele comprou da Qualitar Só pra eu ficar mais relaxado Ó Outro aqui Compo mim Metadinho Ele comeu Falou Ih, não curti tanto não, hein Aí eu falei É, não curti não Coisa boa Mandou tudo a Qualitar Entende? Aqui Esse aqui Esse aqui que me quebra Esse aqui me quebra, tá? Esse aqui Se puder colocar esse Cheguei pra ele Falei assim Irmão, compra um miojo pra mim O cara me compra um miojo Renata, irmão Renata? Não, na humildade Não, na humildade O miojo Renata, parça Renata? Porra, compra da Qualitar, caralho Compra da Renata Chega Foi bom Deu boa Cara, esse da Renata Ficou engraçado O bagulho da Renata Relate Bated listen Ficou engraçado Ficou engraçado Nome Ficou engraçado Ficou engraçado Ficou engraçado Ficou engraçado Bated nhi Alter Ficou engraçado Ficou engraçado